Olá galera, beleza? Tudo bom com vocês? Meu nome é Moisés Teodoro, você está aqui no MTTLE e hoje nós vamos fazer um maravilhoso de pano de prato patchwork para iniciantes, óbvio, tá? Estou fazendo os meus panos de prato e hoje nós vamos usar essa linda estampa aqui, ó, de borboletinha, florzinha, maravilhosa, com os tons rosa e preto. E eu já vou pedir para você deixar o seu curtir, tá bom? Já vou tirar os meios do meu barrado, quase que a tesoura foi para o chão, tá bom? Vou fazer o meio aqui do meu barradinho, isso aqui é tricoline, tá gente? O queridinho das costureiras, tá bom? Eu não faço questão não, porque eu sei que... Deixa eu tirar essa barbatana aqui, porque minha mãe está vendo. Oi mãe, beijo, te amo, bença. Morrei de saudade de vocês aí, do pai. Um beijão do pai, das cachorras, tá? E vou tirar essa barbatana aqui, porque ela atrapalha mesmo, mas um dia eu não tirei, minha mãe quase me matou quando eu fui lá. Ai menino, Moisés, arranca, refila. Vai fiote. Vamos lá, vou refilar aqui o... Fazer certinho, né gente? Aí, enfim, tudo esse vídeo aqui é para você que está querendo fazer, que é iniciante, Acabou de comprar sua máquina de costura, de repente uma doméstica, de repente uma igual a minha, Sunspection 8200 e quer começar a fazer suas coisinhas. E eu quando comprei minha máquina de costura, que está lá no interior, eu também queria fazer minhas coisas e eu não sabia muito fazer, né? Então eu falei assim, caramba, o que eu queria usar, queria sair desbravando e não tinha. Então esse vídeo é para te ensinar a fazer isso, tá bom? Tem vários outros vídeos para iniciantes no meu canal, na internet, mas aqui é isso. Bom, a primeira coisa que você tem que saber é que esse pano aqui, ele desfia, tá? Então, se você tem um overlock na sua casa, ou sua mãe tem, ou a tia, você pede para ela fazer o barradinho aqui, ó, do lado. Na overlock vai ficar um acabamento, ó, de primeira. Mas se você só tem a sua máquina doméstica de compondo decorativo, você passa um zigue-zague aqui, tá bom? Vamos lá. Vou virar aqui, nós vamos pôr aqui no ponto 3. Ponto 3, tá? E vou dar um retrocesso. Vou usar a linha rosa já, que já está no zigue-zague, tá bom? Você faz isso para quê? Para que o seu pano não desfie. A trama desse tecido, ela desfia muito fácil. Se você sair puxando aqui, ela desfia, gente. Um pano de algodão, alvejado. Então, você passa o zigue-zague aqui mais na beiradinha que você puder. Não tanto na beiradinha, porque ele vai puxar, né? A agulha vai puxar ele. Vai se joga bem, vai achando o seu ponto ali. Isso aí você tem que achar na prática. Não adianta eu falar para você. Então, eu deixo mais na beiradinha que eu consigo. E bora. Estou querendo ver se eu faço uns bordados ainda hoje. Termino o meu... O jogo americano. Essas linhas você vai tirando. Porque linha solta não faz bem para a máquina. Para embolar é fácil. E não se importe se você está fazendo rápido ou devagar. Somente faça. Levanta o calcador. Faz o corte. Vem aqui. Dá um corte aqui. E o que eu faço agora? Eu uso a linha colorida para cima. E vou fazer a bainha. Volto aqui no ponto zero zero. Tá? Retrocesso. Vai tensionando levemente o pano. E costurando. Vai organizando. Vai lá. Está acabando já a linha da bobina. Logo teremos que encher. E aí? Vem aqui. começa a chegar no final, você vem aqui, porque tem duas linhas aqui ó, então ela tá embolando aquela linha lá, aí não dá certo, vamos encher a bobina, olha, caiu, travou, vem aqui, corta, olha o boleiro que deu aqui, gente, já arrumou, olha, puxa, da mesma posição que você tirar, se você tirar uma máquina igual a minha, você coloca, se você tem uma 8200 da Sum Special, eu tenho ali um vídeo ensinando você, olha que boleiro, vamos lá, humm, humm, a gente vem aqui, passa por trás, esse aqui é o que demora mais, demora mais fazer isso aqui do que fazer o próprio pano de prato, gente, mas são ossos do ofício, né, então, ossos do ofício, aí você vem aqui, dá um retrocesso, a gente vai chegando aqui, você já vem aqui com a sua outra pontinha, ó, corta aqui, para essas linhas não ficarem te enchendo o saco, já vou virar aqui, ó, igual minha mãe faz, fazer uma pequena bordinha, um centímetro aí, pegou retrocesso, e bora, opa, tá pegando aqui, hein, filho? Às vezes, sabe o que? O que que está travando? Ah, olha, deu um nó aqui, ó, vocês percebem? Aí acontece, a linha de cima puxa de baixo, ah, candanga, agora, pensa na seguinte opção, Moisés, ó, você tem que ganhar, se a sua linha der um nó aqui, ó, se a sua linha der um nó, você vai ganhar um milhão de reais, no meio da gravação, de reais não, de dólares, ela só precisa dar um nó, aí você vai lá, deixa um monte de linha, as frouxas ali, pergunta para mim, se vai embolar para eu ganhar um milhão, não vai, vocês entendem? ó, repuxou tudo, vamos lá, mas agora vai, essa máquina é excelente, gente, essa máquina é excelente, gente, vem aqui, não perco, ah, não, já fiz, a gente vem aqui, pega a agulha, vai virulando, agora já posso vir e tirar o meio do meu pano de prato, é tudo muito sistêmico, não tem esse negócio de cada pano de prato é um jeito, tudo igual, vai sempre refilando, porque linhas avulsas só te atrapalham, agora eu vou pegar as costas do meu pano de prato, tomar um cafezinho antes, delícia, agora eu vou pegar o meu barrado superior, você pode começar pelo de baixo, mas eu gosto de começar pela parte de cima, medir ele, está certinho, colocar, fazer a volta aqui, e vamos lá, organiza o seu tecido, retrocesso, essa faixa aqui está com 4 centímetros, aqui quase não deu, meio a pontinha, mas não tem problema, isso aqui, como é tricoline, passando um dedo de cada lado está ótimo, já faz o corte, já vou aproveitar para fazer o corte aqui também, vira aqui, passando um centímetro, está vendo, olha o quanto passou, passou um pouquinho, geralmente eu passo mais, agora o que eu faço, eu venho aqui, como é tricoline, eu passo o dedo aqui, para sentar, para fazer um vinco, no tecido, e fica mais fácil de manipular, beleza, feito isso, você vem aqui, dobra, dobra, beleza, retrocesso, e agora você vai fazendo isso para tudo, dobra, dobra, bom, vem aqui, dobra, e dobra, vem aqui, dobra, e dobra, e dobra, o barrado superior está pronto, olha que lindo, está vendo, agora nós vamos para o de baixo, costas do seu pano, do prato para cima, pega o barrado, inferior, de baixo, ele já está com o meio cortado, vou medir aqui certinho, para não ter imprevistos, imprevistos, isso, ok, arquei, arquei, tá, tá bom, agora eu vou vir aqui, faço uma dobra nele, tá, e vamos para baixo, não quero que esse pano fique frouxo, aqui, organiza o seu barrado, os panos, para não dar problema, sempre vendo o pano de baixo, quando chegar aqui, você já faz a voltinha, para ir se organizando, o tecido tensionado, faz aqui, a viradinha, virou, virou, vou cortar aqui, para esses tecidos, não ficarem, atrapalhando, o que eu vou fazer aqui agora, mesma coisa, vou passar a mão, aqui na costura, para criar o vinco, a dobra, o que eu não quero ter problemas, com a hora de virar, bom, feito isso, dá uma jogadinha aqui, e já pode começar, ajeita com o seu dedo, colocou aqui, retrocesso, vamos lá, aí, a gente vem aqui, faz a viradinha, aqui, você vai pegar, sua mãozinha, seus dedinhos, e faz esse movimento, e a parte de trás, de baixo, da viradinha, você vai organizar, vai passando o dedo, porque, eu quero que fique, tricoline, pano de prato, tricoline, abaixa o peso, encalcador, e vai organizando, entendeu, ninguém vai superar, as ferramentas, de Deus, pode usar, sua mãozinha, sem crise, chegando aqui, você já vai, virou, se organizar, se organiza, bom, aqui, só de passar a mão, ele já vai, se sentando, que maravilha, nessa hora, você já está, feliz da vida, porque o seu, pano de prato, aqui, já está, bonitão, e agora, nós vamos escolher, o viés, vou dar uma pausa aqui, vou ver se eu já acho, o viés que combina, bom, e já voltamos, bom, aqui eu vou usar o viés, que vocês já conhecem, que ele se aproxima bastante, desse aqui, da estampa, tá, então, eu vou medi-lo, agora eu mido, vamos medir, certinho, para não economizar, para não economizar, para não gastar demais, nem em excesso, beleza, e agora, eu vou fazer aquele processo, e vou pôr sinhaninha também, tá bom, sinhaninha, faz uma dobrinha aqui, ó, o viés é esse aqui, tá gente, aquele lá que eu gastei, um rolo inteiro, da minha mãe, virar aqui, bom, olha, esses viés, de tricolinha, são lindos, tá, vira aqui, e eu vou cortar, os fios aqui, organiza, tá bom, se organize, e bora, e bora, roscada, aqui embaixo, versão dark, em alguns pontos, ele até se encontra, esse, só não é mais parecido, porque as flores, desse, meu viés, são vermelhas, se fosse rosa, bem curtinho aqui, eu vou, beleza, beleza, eu viro aqui, para dar o arremate, vira, ok, agora nós vamos medir, a cinhaninha, que nós vamos colocar, pode ser assim, a minha rosa, claro que pode, aqui, e coloca ela aqui, e eu, bem na pontinha, tá gente, deixa eu pegar aqui, a pinça, que assim, não pode ficar muito escondida, e vai organizando aqui, ó, é um trabalho artesanal, lembra-se disso, tá vendo, sempre à frente, da sua costura, gente, Ah Moisés, mas eu tenho dificuldade, em costurar reto, isso obviamente é treino, aí você vai devagarzinho, assim, eu estou indo mais rápido, porque eu não sou perfeito, mas eu já tenho, aí isso é prática, dá uma olhada nos meus primeiros vídeos, que você vai ver, como eu estava, e detalhe, numa máquina industrial ainda, essa aqui tem 800 pontos por minuto, aqui ela tem 5 mil, uma pisada errada, já vai por errado, beleza, beleza, gente, olha que lindeza isso, olha que acabamento, agora eu vou fazer, como de costume, o viés decorativo, nas bordas, eu vou ver qual que eu vou escolher, vai ficar bem bonitinho aqui, com essa, deixa eu ver, tem borboleta, 81, deixa eu ver como que está, beleza, desce a agulha, retrocesso, e deixa ir, deixa eu ver, deixa eu ver, 대해서, organizar aqui, Vamos lá. Vamos lá. Vamos apertar aqui. Vai sempre acompanhando, tá gente? Vamos apertar aqui. Vamos apertar aqui. Não tem como num barrado lindo desse eu não colocar um ponto bonito. Vamos apertar aqui. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. no final, dá um nozinho na linha, sobe a agulha e já era, aqui ó, vem aqui, corta, e agora nós vamos para o outro lado, eu como não sou tonto nem nada, não quero desgastar a minha máquina, eu vou tirar esse restinho de linha que sobrou branca, e vou encher outro carro inteiro, aqui ó, tem um furinho que eu vou usar, aí ai Jesus oi beleza travou, travou no quarto, vou lá para baixo, pega aqui a rosinha, trava ela aqui, tá até hoje eu não precisei fazer isso, tá gente, mas hoje apareceu a situação aí vamos lá abaixar a agulha e aí e aí e aí e aí e aí e aí oi rapaz, arrebentou a linha, por que que arrebentou a linha e aí 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 Procuro mostrar esse processo para vocês Porque se você está querendo entrar para o artesanato é isso Na vida real não tem botão de avançar E aí 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 Opa! Olha que lindeza, gente! Estamos a quatro dedos. Estamos a quatro dedos. Estamos a quatro dedos. Vamos lá. Vamos lá, gente! Pronto. A minha deu uma desfiada aqui, parece. E tá aí, olha que coisa mais linda. O viésinho decorativo, pontinho decorativo. Deixa eu erguer a câmera. Tá aqui, nosso lindo, maravilhoso. Ó, lindão, né? Ó. Adorei, gente! Bacana! Meu pano de prato com tricoline, viés de tricoline, cianinha, ponto decorativo. Não tem como você não amar uma boniteza dessa aqui. Garanto que vai enfeitar sua cozinha, suas coisas maravilhosamente bem e você vai poder escolher ou não enxugar a mão numa brincadeira dessa aqui. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!